Ah, vem Deus meu salvador, vem Deus meu salvador É o terço da Imaculada Conceição, é o grupo liderado por Netinha Lima que todos os sábados se reúne aqui no Mirante da Serrota em Petrolândia hoje sábado dia 22, dia 22 de junho de 2024 após a reza do terço tem os cantos, reflexões, coisa que está acontecendo agora Amém 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 Amém